Abertura Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, com muita alegria e com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. E hoje é uma pílula especial. A primeira pílula já em solo europeu. Estamos já em Londres para começarmos a nossa jornada de atividades espirituais. Nós vamos compartilhar, inclusive, com vocês a agenda. Tem muita gente pedindo informação por causa de parentes que moram fora do Brasil. Então, eu espero que essa agenda possa orientá-los em relação a esse sentido. Está bom? Recomeço! Quem é que não precisa recomeçar? Quem é que não precisa iniciar novamente um projeto, uma nova relação, uma nova amizade? Qual de nós, meus amigos, não precisa se sentir energizado, feliz, motivado com oportunidades de recomeço? Recomeçar é um verbo que a gente precisa conjugar sempre. E, principalmente, no momento em que a gente começa a fazer nossa reforma íntima e entender que muitas coisas do passado, muitos comportamentos do nosso passado já não fazem mais sentido, mais do que nunca exercitar o recomeço é fundamental para a gente se abrir para a felicidade. Lembre-se, essa semana é a semana dos assuntos ligados à felicidade, a uma vida feliz. Pessoas que estão abertas para recomeçar, para fazer coisas novas, para dar novos passos, são pessoas muito mais aptas a se reestruturar, a se reinventar e, consequentemente, serem mais felizes, principalmente após fazer coisas novas ou passar por experiências difíceis. Você sabe o que é muito interessante? Quando a gente chega aqui na Europa, a gente vê pessoas, logicamente, de várias nacionalidades diferentes. E você percebe de uma maneira muito clara, isso é visível com algumas pessoas com quem a gente conversa, a importância de estar sempre aberto a recomeçar. É gente expatriada, são pessoas que vêm, infelizmente, de outros lugares por causa de guerras, são cenários de tristeza e muitas, obviamente, também cenários de alegria. Pessoas que estão recomeçando suas vidas em um novo lugar. Mas a gente não precisa sair de um país para o outro para recomeçar. Quantas vezes, quando termina, por exemplo, um casamento, você não tem que recomeçar? Terminou um namoro, você não precisa recomeçar? Quem está vivendo sozinho precisa aprender a viver, muitas vezes, com outra pessoa quando começa a namorar o caso. E, talvez, quando cessa o relacionamento, precisa aprender a viver, consigo mesmo de novo. Quando a gente muda de cidade, quando a gente muda de emprego, ou perde-se o emprego, não é verdade? Ou uma condição que a gente estava habituado a ter. O fato é que estar aberto ao recomeço, seja no seu país, seja fora dele, estar aberto, gente, para sentir a essência divina, a beleza de Deus em cada passo da jornada, mesmo nos momentos que a gente menos espera, é fundamental para que a gente possa se sentir mais felizes. Então, nossa pílula do nosso querido evangélico, com muito carinho, convida você a se dar a chance de recomeçar. Não importa o que deu errado ontem, recomece. Abortou? Não faça isso mais e recomece uma nova vida. Teve problemas extra conjugais? Entendeu que, de repente, o caminho é outro? Recomece e não cometa mais o mesmo equívoco. Teve alguma dificuldade que te levou a ter problemas de saúde? Se trate, recomece e volte a cuidar da sua saúde com carinho. O importante, meus amigos, é nós não nos julgarmos, não ficarmos presos ao passado, enraigados em várias culpas, que só tendem a nos prejudicar e impedir que realmente a gente possa ser feliz. Tá bom? Que Deus te abençoe com muito carinho. Que você se sinta encorajada, encorajado a ter um dia maravilhoso, recomeçando quantas vezes for necessário. Lembrando que a prece é um recurso divino para te trazer combustível, o ânimo, o bem-estar. E lembrando que nunca, jamais, nós estaremos sozinhos quando o nosso coração estiver aberto ao recomeço, principalmente com generosidade, com confiança de que, sem dúvida alguma, nós vamos receber tudo aquilo que a gente precisa para dar o próximo passo. Beijo grande no coração de todos vocês! Luz e paz! Aguardamos vocês que estão aqui na Europa para os tratamentos espirituais, para as palestras. Vai ser uma alegria poder abraçar todos vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, então! Muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho! E você já sabe, até breve, até muito, muito breve, recomeçando quantas vezes for necessário, sem jamais perder a sua fé e a confiança em si mesmo! Tchau, tchau!